Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui fazendo as minhas compras, tá pessoal? As compras do mês. Inscreva-se no meu canal, dê um like para mim. Estou falando com vocês e olhando para os lados. Inscreva-se no canal, dê um like para mim, clique no sininho, tá bom? Assiste o vídeo todo até o final. Se você não puder assistir, deixa rodando, tá? Eu vou, agora vou filmar para vocês aqui o que eu vou comprar, ok? Aperte aqui. Estou fazendo vídeo com o celular de pé, porque fica ruim, né? Para mim, a gente sozinho, empurrar o carro, ainda tem que... Né, gente? Então não dá. Ai, ai! Eu não reparo de eu estar fundando aí, que às vezes eu... Estou vendo aqui umas garrafas. Eu queria tanto com umas garrafas de... Então, mas essa aqui não é. Estou vendo aqui umas garrafas. Isso aqui é... Isso aqui é garrafa, isso aqui é garrafa tenda. Não é... Não é garrafa de... Isso aqui eu já tenho em casa. O que eu quero comprar é uma... Garrafa elétrica. É chaleira elétrica. Mas aqui não tem. Engraçado, né? Cara, grandeza, não tem. É difícil, né? Mas... Agora eu vou fazer a volta aqui. Quando o carro está vazio, tá bom, né, gente? Depois que eu não encho o carro, vou ter que desligar. Ah! Esse vídeo aqui tem que... Ah, para fechar o vídeo, né? Acho que tá ruim de eu... Não tá gravando e tá... Não tá gravando e... Tá gravando e empurrando o carrinho, hein? Vim comprar uma ducha, mas não tem. Engraçado esse mercado. Para as duchas de limpeza não tem. Não acho. Cada vez que eu venho aqui, não acho. Não acho elas. Agora eu vou comprar aqui um detergente. Um detergente para o banheiro. Então... Né, gente? Não mostro muito os preços, porque... Deixa eu ver aqui. R$ 7,49. Porque é o que é mais barato, né, gente? Mais barato. Para fazer limpeza, né? Eu não compro, porque... IP é marca boa, mas é mais caro, né? Não gosto de economizar. Esse mês passado eu gastei muito. Tentei além do que eu era para comprar. E eu sozinha, né? Para me sustentar. Tá difícil, né, gente? Eu ganhei mesmo com o salarinho. Por aí vocês tem a base. Né? Que calor que eu estou sentindo. Esse mercado aqui não... Eles não tem ar. Não botam ar. A gente fica sufocado com ele. Ai, coisa séria, olha. Tem que vir de manga curta. Eu já comprei algumas coisas, ó, gente. Comprei um suquinho aí para ir de laranja. Concefrado, pacotinho. Tá bom em podre aqui, gente. Uma batatinha, uma cebola. Vai ter mais coisa para pegar. Estou com a nota aqui, mas eu já sei tudo que eu vou pegar. Eu nem vou pegar essa bota. Agora eu vou ali pegar uns arroz. Ai, a minha irmã cada vez que vem aqui leva um pote. Né, gente? É tão lindinho esses potes. Deixa eu ver quanto é que está aqui. A gente... Nunca é demais, né? 3,49. Esse aqui é... Mas eu tenho um monte de pote em casa. Na verdade eu tenho um monte de pote lá. Esses potinhos são bons, ó. Para guardar coisas na geladeira. Na verdade eu tenho lá. Eu tenho lá que a minha nora me deu um jogo uma vez. Que veio dez peças. Então... Agora eu vou pegar um arroz aqui. Esmude tudo de lugar, gente. Tá tacadão, mas esmude tudo de lugar. Parece uma barata tonta aqui. Olha o arroz. Eu gosto desse arroz aqui, gente. Na verdade eu compro o branco também, né? Mas esse aqui demora muito a cozinhar. Arroz namorado, ó gente. Vou ter que arrumar um namorado, sabia? Ai, Jesus Cristo, só eu mesmo. Arrumar um namorado aí pra mim. Eu não sei já. Eu não sei já. Eu não sei já sozinho. Ai, ai, ai. Que coisa séria, gente. É, mas a gente sobe com o mal acompanhado, né? Aqui eu vou pegar só um arroz branco. Agora. Deixa eu ver se eu acho que... Vamos pra lá, é suca, acho que... Vamos pra lá, é suca. Tem um arroz branco aqui. Ai, ai. Tem um arroz branco e um malequizado. Vortei. 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 Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais que eu vou pegar aqui. Eu... As vezes eu tô gravando e toco o dedo aqui onde é pra... Pra pausar, sabe? Ai eu penso que eu terminei e ai faço uma bagunça. E ai... É difícil de gravar assim. Que bom. O que que tá rolando? O azeite frio. Agora eu já tô aprendendo os lugares das coisas. Vou estacionar ele aqui. Vamos ver pra levar o azeite na garaca. Ai, ai. A prateleira tá vazia porque é mais barato mesmo. Mais diz que é, né? Ai ai, mas é que esse azeite não vale nada. 5,95. Eu gosto desse outro aqui. Ai não, ele vai ser quinta. Esse aqui é mais barato. Esse aqui. Esse aqui é bom. 5,49. O sal do feio. O que mais ficar. Não fique decorremia. E nada mais. Agora... Não reparei, tô. Eu tô com a mão só gravando. Já tô com 8 minutos e 20, não comprei nem a metade. O mercado é muito grande, né? Não tem como já estar... Ai, não tô que ver no meu papel, senão não esqueço das coisas. Eu esqueço das coisas e aí... Aí, o mercado tem que recorrer todos os... Como é que diz, ó? Vamos lá no outro lado. Aqui... Aqui... Ah, tá. Aqui nós... Aqui nós miojo que eu vou pegar. Só muito ligado em massa. É só que a diferença miojo. Que é o que eu mostro. Aqui nós morríamos aqui. E assim nós mesmos aqui. E aqui eu vou pegar lá. E aqui eu vou pegar lá. E aqui eu vou pegar aqui. E aí eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui na tela. Olha aqui, olha aqui para mim o pacote. Outras embalagens. Eu não como massa, gente. Eu não gosto massa. Massa é muito pesada, ó. Todas essas coisas assim, baratinho. Baratinho, mas leve. Agora... Nossa, eu vou dar esse corredor. Com a mão só, faço o trabalho. Não tem como conversar. Estou conversando com vocês, gente. Só tenho a minha irmã em casa para conversar. Minhas amigas, só de WhatsApp, as amigas mesmo que moram perto, elas não estão nem aí com a gente. Coisa terrível. Vou ver aqui. Vou ver aqui alguma coisa. A linha de número para sete é essa. Não sei se vocês estão vendo. Olha, vocês que não têm paciência aí de assistir todo o vídeo, vocês deixam assim... Vocês deixam... Deixa rodando meus vídeos aí, tá, gente? Essa farinha é muito grossa. Eu acho que não bota muita coisa. Não bota muita... Não bota muita... Acho que foi um corredor errado. A farinha de merilho tem essas alturas. Acho que não foi. E a farinha aqui... A farinha é para fazer flocão. Não, mas acho que não é. Tem um corredor errado. Isso aqui é para fazer outras coisas. Não é a farinha de merilho mesmo. Olha... Olha... É... Na verdade eu posso pausar o vídeo, né? Estou fazendo aqui. Embaixo parece farinha de merilho normal. Mas eles não botam na prateleira. Olha, tá aqui. É uma misturada que eu vou dizer. Olha, gente. Eles misturam tudo na prateleira, ó. Vou pegar essa aqui. Nem sei quanto é que tá. Ah, eu acho que é essa aqui, né? O filho vai fazer... Vai fazer... Vai fazer... Como é que fala? Groa. Canjiquinha eu gosto, mas elas demoram tanto para cozinhar, gente. É um terror. Fazer a parte da minha irmã. Minha irmã comprou canjiquinha. E cozinhou feito... Feito canjiquinha. Ai, gente. É o fim da picada, né? O que é só porque? Que demora muito para cozinhar. A canjiquinha mesmo. Ah, gasta, gasta, gasta. Não faço. Então, enche. Agora... Daqui a pouco eu feio o vídeo. Deixa eu ver aqui pra coberta. Não é mentira pra mim. Deixa eu ver aqui pra coberta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não é ervilha? Ah, não. Isso aqui é ervilha. Eu quero a lentilha. Ah, tá. Que lentilha é essa aqui? Ó, gente. A lentilha que eu fiz de... Mostrei no vídeo para vocês. Não sei se vocês compram... A lentilha. Mas é bom. aqui já tô no outro corredor gente ó no corredor das massas mas como eu peguei hoje eu sou muito ligado mas até dá pra fazer mas diz que o meu ojo faz mal também ai ai nosso tomate ainda tem lá e aí e aí e aí e aí eu tô aqui agora no setor das R$ 2,39. E o macarês? Mais um só, que já tem lá. Pelo de leite. É isso. Sozinho, tá? Aqui é pra gravar, gente. Vou pegar aqui açúcar, já tô em casa. Não vou pegar açúcar. Dessa vez eu vou fazer economia. É tacadão, dá pra comprar bastante, né? A gente não gasta muito mais. Não dá, a gente tá... A gente tem que economizar, né? R$ 3,69. Deixa eu ver as... As farinhas aqui. R$ 3,69. R$ 3,69. Uma farinhazinha que... Ah, nossa, essa aqui eu já dei na casa. Ux, tem que comprar que tá na lista, né? Porra, hein? Ah, essas tristes, eu tô mais baratinada que não sei o que aqui, gente. Deixa eu ver o que que falta pra mim aqui. Acima da luz piscando, que não sei o que que eu tô aqui. Bom, já tô no último torredor, né? Agora, vamos ver o que que falta aqui. Amendofinha, 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 amendofinha. Quanto tempo faz que eu não faço isso aqui? Coisa, né, boa. Ah, isso aqui não é beleza, gente. Verdadeiro sabor, né, gente? Balandroquim. Alô? Alô? Coisa, galera. Alô, né, Alô? Alô, fica foio, já quase meio-dia. Coisa boa, gente. Amendofinha. Antigamente, eu compravam as tarras. A olho da cara. Tem aquele pano que o salgadinho vai bater, né? Uhum. Que eu vou deixar subir, né? Porque ele tá quebrado o palito. Ah, tá. Eu acho que eu vou na bolacha. Passou, que você ficou das bolacha. Já tô no último e não vou fazer das bolacha. E aí, os alívio esforços sobraram. Achei. Não tô filmando direito, gente, porque eu tô só com a mão só. Ah, que achei danado. Tava perdida, não tinha achado ele. Cheio de café. 102, ficou. Olha, 102. Lígita. R$3,49. Mais barato. Isso aqui do que o outro. Não tô comprando muita coisa, gente. Você vê que o carro tá... Não tá muito cheio, né? As bolachas já viraram... Era lá adiante, agora já tá aqui. As bolachas que eu comprar... Já botaram aqui agora. Ah, eu vou te contar, olha. É um quebra-cabeça nesse mercado. As bolachinhas, gente, torradinhas, é muito boa. Ó. Ó. E... Pegar uma de cada. Pegar uma dessa. Eu sou fã nas bolachas. Sou fanática em bolachas. Mas elas continuaram com a calabuca. Não tô falando do YouTube, ó. Lógico, calabuca. Tô vendo o homem ali, xingando a mulher. Mandando a mulher com a calabuca. Deus, Deus, misericórdia. Não, gente. Eu fiz oito pra minha irmã, porque eu comprei dois disso aqui, gente. Mais exagero, mas olha. Esse aqui integral, muito bom. R$3,29. Não é muito barato, mas... Tá mais barato que aquelas... Deixa eu ver. R$6,29. Olha só que eu levei mais passado, gente. R$6,00 e pouco. Ainda tem lá dessa. Ai, é o mês todo. Tem que falar aqui o mês todo. R$3,29. R$3,29. É integral. Agora é o sino. Eu gosto de bolacha integral. Não faz mal. Tem um gelinho também. Aí, o gelinho. O gelinho. Isso aí é bom pra saúde. Deixa eu ver se eu acho integral. Tem um gelinho aqui, mas tá... Tá gorda, cara. Não dá mais pra comer balacha. Não dá mais pra comer balacha. Eu tenho que ir lá. Bom, gente. Eu vou... Aqui um pouco eu mostro mais pra vocês. E aí, pessoal. Agora eu tô aqui no setor das carnes. Não afirmo tudo pra vocês. Eu corto um pouco, porque senão... O gelinho fica muito grande. Não sei se é sério. Olha, tá caro nisso, tchê. Olha, tá caro nisso, tchê. Olha, pessoal. Tô aqui comprando as... Amensas... O meu solinho. Não como. Já estamos a hora com a minha forma. Vamos ver o que tem aqui pra nós. O que tem aqui? Não, 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 não. É o rancho do meio, gente. Passar rápido, né? Agora eu vou ali. Do lado, do outro lado, pegar mais alguma coisa. Uma vez eu vim aqui e tinha bastante, bastante, como é que é? Bastante visado e... Olha, gente, olha só o mercadão, gente. Já afinei uma vez, né? Pra vocês, olha. Lindo, lindo, olha. Tacadão, gente, olha. Você lembra do mercado BIC que eu comprava? Agora é tacadão. Ava só que fineza. E as coisas são bem baratinhas. Vou pegar uma nata. Eu tinha margarina, porque eu faço pão, né? Preciso comprar margarina. É, quando eu faço pão, né? Aqui tá baratinho, né? Ai, dois e pouco. O mais barato é comprar os potes grandes, né? Mas aí eu... Eu não uso muito. Eu uso agora pro café, pro pão, eu uso a nata. Agora descobri a nata, não tem mais outra coisa. Né, gente? Então... Agora eu vou entrar aqui pra pegar, ver se acham... Tomara que tenha. Tinha tantas. Da outra vez eu comprei tanta coisa. Comprei... É... Risado. Comprei... É... Nesse dia eles... Eles botaram, né? E agora, dessa vez, não tem. Dessa vez, não tem. Engraçado, mercadão, não tem as coisas. Agora é pra ter. Tudo assim, embutido. Não pode comer nada, embutido. E coisa. Terrível. Esse acho por aqui. Tinha um monday que eu tinha avisado no mês passado. Dessa vez, não tem nada. Ah, nunca vi um mercado, não tem as coisas. Mercadão grande desse era pra ter, né, gente? Eu tô com 26 minutos já. Eu vou só... Eu vou fazer dois vídeos, tá, gente? Fazer dois vídeos que eu fiz no mês passado. Não fica muito longo, né? Enfim, a pessoa não vê. Não ouve nada, não. Não, não. Eu vou no carro, deixei o carro lá. Ah, cabeça. Ah, gente. Só encaminhando, deixei o carro. Meu Deus, meu Deus amado. É que eu tô com a cabeça. Ó, tudo aí é minhas compras pra gente, ó. Escompinha do mês. Agora eu vou comprar nata. E as verduras. As verduras. Não vou pegar, gente, alguma coisa. Mas eu compro lá na fruteira, lá perto de casa. Então, eu não sei se vou poder gravar, né? Porque eu tenho que embalar as verduras, as coisas. Vou comprar umas duas, três coisas. Igual eu cheguei no canto aqui, ó. Quando eu pego. Eu pego sempre, né? Já peguei com a minha irmã. Minha irmã fez rancho. Eu peguei as natas. Essa aqui é mais cara, ó. Essa aqui tá R$7,99. Eu pego essa aqui. Essa aqui tá mais cara. Eu peguei um beliche na Santa Clara. Essa aqui tá mais cara. Agora mudou. Santa Clara tá mais barato. Vou levar uma nessa aqui. Uma na R$7,99, 8 mil. Ah, a diferença é muito pouca. Mas vou experimentar essa aqui pra ver. Vou levar uma pra mim. Vou dar uma pra minha irmã. A outra é minha irmã. A outra é minha irmã que gosta. Ela costura pra mim. Às vezes ela não quer que eu pague nela, né, gente? Nossa, o pote aqui tá meio feito. Vamos lá. Esse pote... O pote tá meio estragado. Não sei se é a validade desse aqui. Claro que é dia 6 de outubro. Peguei o pote errado. Tive que trocar. Agora vou pegar mais um aqui. É, gente. Vai chegar um tempo que a gente não vai poder comprar. Você viu? Reparei o pote, tá afungando, porque eu tô nesse ar gelado aqui, né? 5,89. Não sei se é mais caro, gente. Eu já tinha levado um pra minha irmã. Isso aqui é bom pra diarreia, gente. Só, quando eu fiquei dois meses no diarreia. E só isso aqui que salvou a minha conta. Tô fazendo propaganda dele. Ai, não achei minhas amônicas que eu gosto. Que pena. Esse mercadão não tem, né? As coisas, gente. É estranho. Deixa eu ver aqui. É, só tem salsicha embutida. Isso aí, né? O embutido faz mal. Não é aconselhado comprar. Ah, vamos ver se eu acho. 15, muito mais barato por aqui. Tem que levar. 2,49. Esse aqui eu acho que não é o outro. 15, muito mais barato. 2,49. 2,59. Mas mamonho eu corro já. Só esses daqui, ó. Nossa, 2,49. Até que tá barato pra perto dos outros. Há 30 minutos de vídeo. Agora. Não pode ser muito longo os vídeos, né, gente? Ó. Isso aqui é a metade nas contas, gente. Porque o mercado aqui é muito grande. A gente demora muito pra... Demora muito pra... Pra comprar, né? Caminha lá, caminha cá. Ai, coisa séria. Olha o mercado, gente. Olha o tamanho do mercado. Não é como o Big, antigamente. O mercado que eu tinha aqui, antigamente. Era pequeno. A gente fazia rapidinho as contas. Agora, não. A gente tem que tá cuidando. Tá escolhendo os preços baratos, né? Não sei o que eu vou fazer. Eu vou terminar o vídeo aqui, gente. Tá 30 minutos já. E vou fazer outro vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, tá? Isso aqui é a metade das minhas compras. Até o próximo.